Oh, sério? Pô, esse vinho que eu trouxe por último agora é bem mais baratinho. Ele é 19 mil reais sua garrafa. Pode entrar! Olha, eu te falei que eu entendi de vinho, te falei? Você sabe, você pode confiar em mim, eu tenho um bom gosto. Com licença. Agora, agora. Não, não, foi só a secretária que chegou aqui, não é nada de importante não, pode falar. Meu bem, lógico que a gente tira, a gente tira o carro que você quiser. Nossa, a gente já tá entrando em 2022. Não, meu bem, não precisa. É nada, esse povo aqui é sempre a mesma conversa, sempre uma ladainha só. Tá bom, meu bem, então desliga você, então. Ah, que isso, meu bem, da última vez foi eu que desliguei, desliga você. Beijo, meu bem. Beijo, te amo, meu bem. Fala, dona Ana, o que foi? Então, seu presidente, é porque eu recebi mais quatro e meios dos membros da CCJ do Senado pedindo que o senhor marque a sabatina do André Mendonça. Nossa, sério que você fez eu parar de falar com minha gata pra me falar isso? Seu presidente, é porque com esses quatro agora são 16 membros. Sim, e daí? Bom, e daí que são 16 de 27 membros. Certo, 16 de 27, mas e daí? Seu presidente, e daí que eles agora são maioria? E daí que eles são maioria? Eu sou presidente dessa CCJ do Senado. Seu presidente, mas eles querem que eu somar aqui logo. Ora, vão ficar querendo. Seu presidente, mas isso já tem três meses. Deixa passar o tempo que for, tô cagando se tem três meses, se tem cinco, se tem sete. Qual o problema? Seu presidente, o problema é que a gente fica com a Suprema Corte só com dez ministros. Ora, deixa ficar só com dez, eu não tô nem aí pra isso. Mas, seu presidente, a Suprema Corte precisa ter um número ímpar pra evitar empates nas decisões. Deixa empatar, não tem nada, ninguém vai morrer com isso, não. Mas, seu presidente, um empate num caso desse pode afetar negativamente o país, pode atrasar tudo. Deixa atrasar, eu não tô nem aí. Seu presidente, tem que ver também que isso nunca aconteceu na história do país. Pois, tá acontecendo agora então, tudo tem a primeira vez. Certo, seu presidente, e se acontecer de o país parar? Deixa parar, não vai parar não, você vai ver como não vai parar. Não, mas e se parar? Ah, se parar parou, a gente tem colhão aí pra segurar a peteca aí até voltar de novo. Mas, gente, o senhor não se importa com o povo, não. Que? Dane-se o povo, olha aqui minha cara de quem tá preocupado com o povo.